Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre uma mensagem de extraordinária importância que foi transmitida pela Virgem Maria a todos nós. No terceiro segredo de Fátima, entregue à Lúcia e revelado ao mundo pelo Santo Padre São João Paulo II, em 2000, é profetizado um tempo de perseguição e martírio para a Igreja. É um anúncio que nos convoca a nossa responsabilidade como crentes no Cristo Redentor. Muitos interpretaram esse segredo como uma representação simbólica da Via Crucis, que a Igreja teria que enfrentar no século XX. Um século caracterizado por uma feroz perseguição à fé cristã, culminando no atentado contra nosso amado Papa João Paulo II na Praça de São Pedro em 13 de maio de 1981. Mas devemos compreender que essa profecia vai além dos eventos históricos individuais e abrange um significado mais amplo. Não é por acaso que fontes autorizadas da Igreja ainda consideram o terceiro segredo de Fátima em andamento. Ao olharmos para os eventos recentes que abalaram o mundo, como a invasão russa da Ucrânia, podemos encontrar mais elementos para compreender o segredo de Fátima. Em particular, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, realizada pelo nosso atual Santo Padre, o Papa Francisco, no ano passado, exige uma reinterpretação dessa mensagem profética, em uma perspectiva mais ampla e simbólica. Irmãos e irmãs, não podemos negar que a perseguição à Igreja ainda está presente em nosso tempo. Embora o Muro de Berlim tenha caído em 1989 e a ideologia comunista tenha sofrido uma derrota na Europa Oriental, o ateísmo militante persiste em muitas partes do mundo. O ateísmo comunista deu lugar a novas formas de pensamento que buscam eliminar qualquer vestígio de Deus na vida das pessoas, procurando viver, como se Deus não existisse. Um ateísmo e um afastamento do mundo da Palavra de Deus que parecem cada vez mais fortes. A Via Cruces da Igreja continua neste novo milênio e exige dos crentes as virtudes da fidelidade e da perseverança. Como nos lembra a Sagrada Bíblia, especialmente no Apocalipse, devemos permanecer firmes em nossa fé, apesar das provações e tribulações. Porque, assim como a vitória no final dos tempos pertence somente a Deus, o segredo de Fátima nos mostra raios de luz que sustentam nosso caminho em meio às trevas da história. O segredo de Fátima é uma mensagem de esperança para os tempos difíceis que a Igreja atravessou no século passado e enfrentará também no futuro. As perseguições e provações são parte integrante da experiência do verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus mesmo nos advertiu que a fé em Deus não nos isenta do esforço do testemunho, mas nos oferece apoio, ajuda e esperança nas provações e tribulações. Ao contrário de outras revelações privadas, a mensagem de Fátima está intimamente ligada à história. Ela fala sobre a Primeira Guerra Mundial, que estava em curso em 1917, e anuncia o fim desse terrível conflito. Ela antecipa uma guerra ainda mais assustadora durante o pontificado do Papa Pio XI, que depois se revelaria como a Segunda Guerra Mundial. O segredo de Fátima menciona explicitamente uma nação, a Rússia, como parte integrante dessa profecia. Não sabemos por que a Rússia tem um papel tão importante na história, mas Deus frequentemente escolhe homens e mulheres por razões que não somos capazes de compreender. A profecia de Fátima nos lembra que, como crentes, somos chamados a discernir os sinais dos tempos em que vivemos, a reconhecer a vontade de Deus e a contribuir de forma concreta para a história da salvação. A fé autêntica não pode ser vivida de forma abstrata e distante do mundo, mas deve enraizar-se em uma comunidade cristã, com todas as suas limitações e potencialidades, e no contexto histórico específico em que nos encontramos. Novas sombras inquietantes, que pareciam destinadas a se dissipar, envolvem hoje o mundo. São as palavras do Papa Francisco, que ao se referir ao sombrio cenário destes tempos, aponta para a luz da oração. Os inúmeros conflitos armados em andamento são motivo de grande preocupação. Eu disse que era uma terceira guerra mundial fragmentada. Hoje, talvez possamos dizer total, e os riscos para as pessoas e para o planeta são cada vez maiores. São João Paulo II agradeceu a Deus porque, pela intercessão de Maria, o mundo foi preservado da guerra atômica. Infelizmente, devemos continuar a orar por esse perigo, que já deveria ter sido evitado há muito tempo. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos para um destino comum de felicidade, somos chamados hoje a testemunhar nossa essência fraterna de liberdade, justiça, diálogo, encontro mútuo, amor e paz, evitando alimentar o ódio, o ressentimento, a divisão, a violência e a guerra. Em nome do Deus que nos deu o planeta para preservá-lo e desenvolvê-lo, somos chamados hoje a conversão ecológica para salvar o lar comum e nossa vida juntamente com as das gerações futuras, em vez de aumentar as desigualdades, a exploração e a destruição. Irmãos e irmãs, hoje somos chamados a renovar nosso compromisso de fidelidade ao Evangelho de Cristo. Devemos ter em mente a mensagem de Fátima, que nos convida a permanecer firmes em nossa fé, apesar das provações, e a sermos corajosos testemunhas do Evangelho em um mundo cada vez mais hostil. Imploramos a proteção da Virgem Maria para que ela nos guie no caminho da fé e nos conceda a força interior para enfrentar as perseguições e tribulações que podemos encontrar ao longo do caminho. Como nos lembra o Salmo 23, Confiemos na presença consoladora de Maria, Mãe da Igreja, e na promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o nosso amor a Deus e ao próximo seja a luz que ilumina o nosso caminho e nos torne ardorosos testemunhas da esperança que nos foi dada através do segredo de Fátima. Oremos para converter os corações dos homens. Oremos para que a mensagem de paz e amor de Cristo conquiste o mundo nestes anos de tribulação. Deixe-nos saber nos comentários o que você pensa e inscreva-se no canal para fazer parte da comunidade de fé e esperança. Que Deus os abençoe.